. Boa tarde a todos, plateia, os empresários aqui presentes, população que nos acompanha em casa, hoje em tempo real pela internet, portal da Câmara, aos vereadores, funcionários, à mesa. Eu queria só ressaltar aqui, vereador João Farias, no projeto que entrou para a próxima sessão votar do Dia do Gaúcho, eu sei que tem aqui aquelas piadas, como tem em português, mas, assim, uma forma séria agora, e justa, fui procurado por alguns proprietários do restaurante, da mesma forma que tem aqui os proprietários de postos, que geram impostos, geram trabalho e engrandecem a nossa cidade. Esse Dia do Gaúcho foi os proprietários de restaurante, como o Tchê, Fogo do Chão, Estrela do Sul, Alto Uruguaio, Pau Seco, Morada do Manda Brasa, Gauchope, Rei do Chope, Picanha Grill, Porto Alegre e Quiosque Eventos. Por mais que tenha o tom de brincadeira, eles merecem mesmo o dia dele, vereador Sérgio, porque contribuem com a nossa cidade, são uma família unida, e eles têm, sim, que ressaltar o que eles estão contribuindo com a nossa cidade. Geração de emprego, o vereador não imagina quantos cozinheiros, cozinheiras, garções, tem toda essa estrutura desses empresários, e a nossa cidade, por mais que tenha as piadas, tem que respeitar, e se eles querem ter o dia dele, que tenha o dia, e eu estou colocando em votação para a próxima semana. E que faça uma grande festa no dia, e convide os vereadores. Então, eu queria também, eu fiz uma visita na CTA, na empresa de ônibus da Araquara, vi lá a luta com as dificuldades de recuperar ônibus, de comprar ônibus, e vi que lá a totalidade dos funcionários estão empenhados na reforma de ônibus. São oito ônibus já reformados, com custo de R$ 4.000,00, e o compromisso de comprar mais 20 ônibus. Mas tem um problema que acho que atinge todos os vereadores, que são as coberturas de ônibus, que é na cidade toda. Aí eu fui questionado por um amigo meu, porque tem cobertura lá na fonte, lá nos Alberto, que é só um bairro de rico. E eu falei, essa não é a visão. Lá é um bairro de rico, lógico, todo mundo vê. Mas quem frequenta esses pontos de ônibus, vereador João Faria? É a doméstica, entendeu? É o jardineiro, é o povo da periferia também. Vai no jogo da felviária. Mas não é essa a visão. Lógico que a gente não pode falar que a população, em certo lugar, tem que ter a cobertura, em outro não. Porque todos pagam o seu transporte. Uma visão que eu tive, e é bem-vinda junto com o Coronel Carreira, todo mundo da administração, eu, prefeito, eles relatando, vem de encontro às lixeiras do vereador Serginho, que é as empresas divulgarem sua marca e colocarem pontos, coberturas nos pontos, e sem custo para o município, sem custo para a empresa. Seria um modo de atingir os comerciantes de cada bairro, de cada região, que toda a região hoje é crescida por comerciantes, explorar a marca dele e manter, como mantém o orelhão, como mantém a cestinha, as lixeiras, limpando, higienizando. Isso seria um momento de atingir toda a cidade, sem distinção de bairro X, bairro Y. Eu acho que vem de encontro com a seia da cidade. Eu queria também ressaltar a nossa imprensa, e estou vendo aqui o nosso faro fino aqui, Zacaib, Michel, o Laranjeira da tribuna, Michel da Folha da Cidade, o Parcial, o Amil está aqui representando a imprensa, a Gabriela, que nunca os vereadores tiveram tanta evidência nos jornais da nossa cidade. Isso traz mesmo o dia a dia do vereador para a população. Então, eu quero agradecer a vocês, o trabalho da imprensa, o Uncas, que estava aqui da TVA, o trabalho que ele está fazendo, cobrindo os projetos vereadores, os questionamentos da sessão. Então, a gente está agradecendo à imprensa pelo olhar que ela está vendo. O Madalena também, vou chegar nele. O Madalena era o ponto-chave aqui. TV circulando, bem lembrado. Brasil FM, o Niara, que transmite, sim, na totalidade. E queria usar esse minuto que vai me restar e dizer diretamente do projeto que vai entrar, que é notório das aposentadorias, e agradecer o espaço com o Madalena, que o senhor jornalismo me deu, para corrigir o ex-presidente da casa e dizer que o ex-presidente Ronaldo Napeloso, que hoje é secretário da Agricultura, é mal informado. Por mais que ele tenha ficado quatro anos como presidente, ele está mal informado. E quando o Madalena disse que ia falar com o presidente sobre o assunto, eu achei que ele ia ligar para mim. E entrou o Ronaldo Napeloso, outro secretário, com toda a propriedade, falando do assunto de hoje. tão mal informado que essa lei é de 16 anos, não é de 10 anos, como ele falou, que não são três vereadores, são quatro que tiveram naquele momento, que hoje só tem dois, que dois infelizmente faleceram. É o que acontecia no momento nas cidades, que não é de mil reais, é de mil oitocentos reais, e que o Valdemar Desante, Napeloso, não tem nada a ver com isso. Você falar que a gente está extinguindo hoje a aposentadoria do Valdemar Desante, você assinou quatro anos cheque dessas aposentadorias e não sabe que o Valdemar Desante não tem nada a ver com isso. Então, não tem propriedade para falar em nome da Câmara Municipal. Eu tenho propriedade hoje de falar em nome da Câmara Municipal. Então, ele foi muito feliz. E eu não tenho dificuldade nenhuma de discutir com o vereador, hoje licenciado, Ronaldo Napeloso, a respeito do controle interno que não tinha na casa, que eu fiz junto com vocês, com a comissão de ética que não tinha, quatro cargos de confiança que a gente extinguiu, que 22 títulos cidadãos araquarense por mais de 30 anos eram votados na casa, confeccionados, e não eram entregues, eram guardadas, que é a maior honraria que a Câmara Municipal pode dar. Tinha um funcionário emprestado para esse Detran, a gente trouxe de volta, também não sei porquê, e o fim das aposentadorias. Agora, o que aconteceu para trás, eu não quero saber, mas daqui para frente, o que tiver para a nossa mesa, a gente vai sentar, tirar pareceres. Quando ele falou que os pareceres eram tudo favorável à aposentadoria, é mentira, os pareceres estão tudo comigo aqui. É tudo contrário às aposentadorias. Então, se o secretário da Agricultura se alguém me chamar para falar sobre a agricultura da Prefeitura, eu não vou no ar falar, porque eu não sou secretário da Agricultura. Quando falar que é presidente da Câmara e no ar falar, ele tem que falar que ele não é mais o presidente da Câmara Municipal. Hoje, da forma democrática, sou eu. E eu não tenho dificuldade nenhuma de debater qualquer assunto, com o maior respeito que eu tenho com cada um vereador dessa casa. Vou errar muito, vou acertar, vou ouvir opiniões. Discuto com todos os vereadores. E se o Ronaldo Napeloso quiser discutir problemas da Câmara Municipal, que não licencie e não vá para a Secretaria da Agricultura. Volte a essa casa e discuta comigo. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Isso não é recado, não. Isso aqui eu estou falando em público, porque ele foi em público falar em nome da presidência da Câmara Municipal. Informações erradas. Então, desculpe o meu desabafo, como o doutor Rapena falou, é duro você tomar decisões. Eu sei que o momento que aconteceu era outro. Respeito todos os vereadores pelo trabalho que fez na cidade, mas eu não estou fazendo nada de orelhada. É com pareceres, é da forma séria e responsável, como tem que ter tratado a população. E, só para finalizar, esse projeto, vereador João Farias, dos postos de gasolina que estão vindo nessa casa, tem que ser assim, como foi discutido, vereador Serginho, duas, três reuniões, porque ninguém mais pode ficar à mercê, de jeitinho. Quem estiver na legalidade pode abrir seu posto, quem não estiver na legalidade não pode abrir, como a gente está vendo o posto de gasolina sendo abrindo lá na Express, vereador Paulo Maranata, sem segurança nenhuma, sem qualidade nenhuma com a população, isso não pode acontecer mais na cidade de Araraquara. Eu não ia desabafar, mas tem hora que a gente tem que desabafar, porque a política tem que mudar. E se não partir de nós nessa casa, vai partir de quem? O povo confiou em nós daqui. Então, a gente tem que sair. Podemos errar, sim, doutora Pena. Mas, temos que consertar. Quando a gente erra, a gente tem que ter a humildade, voltar para trás e consertar nossos erros. E aqui é a hora de acertar e consertar tudo o que acontece na nossa cidade. Não é em outro local, não. Eu estou aberto a qualquer debate com secretário, vereador, vereador licenciado. Porque eu tinha o sonho, e Deus me deu de estar aqui nessa casa por quatro anos. Se eu votar mais para frente ou não, eu não vou fazer essa política tentando guardar meu mandato lá para frente. Meu mandato é agora de quatro anos. Se eu não tiver mais oportunidade, eu passo aqui na frente, olha, de cabeça erguida, como eu entrei. Então, desculpa mais uma vez. Obrigado e uma boa tarde.